Pessoal, seja bem-vindo a mais meu gameplay aqui do canal. Continuando com o Diabo 4, testando os servidores. Vamos lá, vamos continuar na história. Ah, então o velho finalmente decidiu comprar de volta. Conhecendo-o, ele não falou em moedas, não é? Se ele quiser a arma dele, você terá que pagar. Espere. O velho me vendeu isso também. Disse que não precisava mais, mas acho que iria querer de volta mesmo assim. De graça. Estes são dias sombrios. Você precisa de uma boa arma. Viagem de segurança. De graça. Vamo lá, então. Ah, sinto muito. Ele também me deu este amuleto. O que é isso? A marca dos Roradrim, uma antiga ordem de eruditos e magos, que jurou proteger o santuário dos demônios. Hoje somos poucos. Há outro Roradrim, Donal. O tamanho do conhecimento dele sobre demônios só se compara ao de sua arrogância. Capaz mesmo. Parece que ele poderia nos ajudar. Você deveria procurá-lo em Skosglen. Mas não se esqueça da catedral. Eles estarão esperando por você e também podem ser aliados úteis. Você não vem comigo? Estou indo para as estepes secas para descobrir quem é aquele homem pálido. Junte-se a mim quando puder. Só tome cuidado. Seus laços com Lilith. As visões que você tem. Você é a chave para encontrá-la e impedir o que ela planejou. Seja o que for. Às vezes, nossos caminhos estão destinados a se cruzarem. Nós só não sabemos. Seja por acidente ou pela mão do destino, não há nada que possamos fazer a respeito. O viajante perdido na tempestade, alimentado com o sangue de Lilith, salvo por um monge solitário. Vidas e histórias diferentes que foram unidas. Pelo quê? Destino? Ou algum poder maior controlando tudo? Eu não sabia. Mas, na época, eu achava que tinha uma chance de proteger a humanidade da filha do ódio. A conexão da viajante com ela me deu esperança. Imagina só. A conexão da viajante com ela me deu esperança. A conexão da viajante com ela me deu esperança. A conexão da viajante com ela me deu esperança. A conexão da viajante com ela me deu esperança. Não vou fazer a missão semontária por enquanto. Direto lá na principal. O que é isso? 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 Ainda não estou pronto. Preciso de tempo para preparar isso. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Por favor, você precisa matá-lo. Tchau. Tchau. Não tem humana necessária. Tchau. 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 Preciso de tempo para preparar isso. Não tenho humana necessária. Tchau. Tchau. O que é isso? Preciso de tempo para preparar isso. O que é isso? 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 O que é isso?